No pequeno expediente, o vereador Chico Kiko parabenizou a Prefeitura pelo trabalho realizado durante as festas juninas. Gostaria de agradecer ao prefeito e toda a sua equipe por terem realizado pela primeira vez um polo junino na Vila Tamandaré, um dos bairros mais carentes da Zona Oeste do Recife. Também aproveito para parabenizar a Prefeitura pelas ações da Operação São João. Mesmo com as chuvas fortes, tivemos poucos alagamentos na cidade. O trabalho preventivo é realizado muito bem nos bairros mais carentes.